e hoje nós vamos jogar impostor rede olha isso que bizarro cara tá vendo como é que ele é feio mano olha como é que esse bicho corre tá galera chega de enrolação então bora jogar é muito realista esse jogo é muito realista nossa tem gente morta olha gente o preto você tá bem senhor eu acho que ele não tá bem não o que que é isso ah é uma tese que não entendi deixa os meteoros surgir o objetivo é pra você destruir esses meteoros ai meu deus vou passar correndo vou passar correndo vou passar correndo o que foi isso cara o que que você que que foi isso mano mano foi muito bizarro foi muito bizarro galera o jeito que a gente morre foi muito bizarro esse jogo trava as vezes tá eu tenho uma task aqui ah não é do outro lado o que é isso ah é aquela task do download olha galera a task é do download eu tenho uma task aqui pra cá galera muito alto tá aqui, tá aqui a minha testa é aqui ai, entendi, é para a gente copiar ai, ficou escuro ficou escuro ai, meu deus se você tem que me matar do coração foge senhor corre, corre, corre corre, corre corre, corre já parou de me seguir? eu acho que ele já parou de me seguir rapidamente ah, entendi é só isso mesmo? olha, dá para ver a gente lá parece que é para cá parece que é para cá acho que é coronavírus parece que é coronavírus olha meu boneco galera, é todo verde galera, eu amo verde e vocês também e qual é as cores do seu preferido? comenta aqui em baixo eu sempre fui verde eu sempre fui verde meu amor guias ah, não minha testa é para cá sou jegue sou jegue legal, é só isso? minha mãe conversando aqui no telefone e ela ainda atrapalha ah não, sou jegue tiro uma testa para cá tiro uma testa para cá tiro uma testa para cá não, deu errado aqui, aqui ah, essa victorinha isso, victorinha pronto, galera e vamos ver next level tá vamos ver level é nível galera não é? estou na sala principal tá vamos ver aqui vou terminar a testa para cá ah, eu sei essa testa que eu lembro do among guias não sei onde ele está, galera mas onde ele deve estar? ah, nossa o lar está morto, cara não tem como reportar nesse jogo, não muito realista esse jogo não, nenhuma testa ah, eu tenho uma testa ah, eu tenho uma testa para lá não sei onde ele está, galera ah, essa testa que eu já vi uma pior testa que eu já vi olha pronto é o download a testa do download acho que é realista, hein, galera ah não, é uma testa para cá travou eu travei que susto que susto pô, spit card? entendi ai, que susto é o rosa agora mostro impostor, galera foge 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 o que esse botão faz? ah, esse botão faz isso é difícil jogar assim vou jogar com a primeira pessoa não, já foi arrumado vamos lá tá chovendo agora tá chovendo agora, galera tá, é lá onde que o impostor tá você tá de falhaçada, cara o que que você ainda tá aqui? olha aí, galera ele é palhaço o impostor cuida da sua vida vou se esconder olha lá aquele bicho, galera olô 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 olha aí grito feio, galera meu deus olha esse grito isso que é assustador tá tá, para a música já eu já paro de me ver pronto pronto ele tá lá do outro lado tá tá, tá, tá não vou precisar de dicas sai fora vamos lá vamos lá nossa por que você tava por que você tava de palhaçada por que você não foi lá esse impostor tá de palhaçada, galera vamo vamo vim aqui tá, tá, não preciso do mapa legal legal era só isso era só isso mesmo tá, tá Minha task é lá na elétrica Minha task é lá na elétrica Susto, galera Tá travando o jogo As vezes o jogo trava, galera É normal isso O jogo trava Ainda bem que a minha task Ainda bem que a minha task não é aqui Se eu fosse aqui, tô morto Ah, eu me lembro dessa task Eu amo Eu gosto dessa task Tá Escuro, escuro Tá escuro, tá escuro Calma, calma Cheguei perto ainda Pronto 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 Sempre sumiu ou tá escuro? Essa é minha última task? Minha última task Yes Então, galera Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau E até os próximos vídeos Ai, o impostor ainda tá aqui Ai, meu Deus Foge, 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 foge Peraí Eu vou matar ele Vou matar ele Tchau Tchau Tchau